Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, recebo meu abraço fraterno, meu agradecimento sincero pela sua audiência e eu peço a você que deixe seu gostei, para que o nosso canal possa ganhar relevância junto ao YouTube. Também não deixe de comentar esse vídeo, tá bom? Diga o que você pensa sobre os nossos comentários aqui no Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos ao vídeo de hoje, vamos falar sobre a queda de braço entre os militares em Brasília. A gente sabe que existem hoje inúmeras manifestações contra o processo eleitoral de outubro e, claro, em face do resultado dessa eleição e, principalmente, em protesto contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que foi colocado na presidência da República, segundo os manifestantes, de forma completamente criminosa. Vamos ao vídeo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com vários militares em Brasília na última semana. Ele reuniu praticamente toda a cúpula militar do país na capital federal, levou-os para uma reunião no Palácio do Planalto e, ali, ele colocou para esses militares o que é que, de fato, está acontecendo no Brasil atualmente. Como as coisas estão se desenrolando dentro dessa ótica que foi criada durante o processo eleitoral de que o Tribunal Superior Eleitoral teria praticado irregularidades ao permitir que Lula fosse candidato, ao permitir que muitas coisas fossem ditas durante a campanha, inclusive acusações contra o próprio presidente, acusações que nós já mencionamos aqui de ser canibal, de ser um assassino, de ser um genocida. Tudo isso foi permitido, enquanto, em relação a um outro lado, nada se permitia. São várias etapas que são colocadas, que estão sendo colocadas e que foram postas ali pelo presidente nesse encontro com os militares. Colocou, por exemplo, a soltura do Lula lá em 6 de novembro de 2019, depois, quando o Fachin anulou as suas condenações já em abril de 2021. Mas isso aí são águas passadas, porque os protestos, eles deveriam ter acontecido ali, como bem colocou o ministro, aliás, o senador eleito, Hamilton Mourão, que é o atual vice-presidente da República, e ele já se manifestou, inclusive, publicamente, numa entrevista de rádio, quando ele disse, olha, as pessoas não protestaram absolutamente quando tudo isso aconteceu e agora querem que os militares deem um golpe. Não pode ser assim. Eu acho que está tudo dentro de acordo com aquilo que nós colocamos, aquele famoso poema, No Caminho com Mayakovsky, não é isso? No Caminho com Mayakovsky. Aí ele diz lá o poema o seguinte, o Eduardo Alves da Costa, ele diz lá o seguinte, que primeiro você permite que o camarada invada o seu jardim, tome de conta da sua calçada, entre na sua casa e nunca diz nada. Então, quando você tenta dizer alguma coisa, já não pode mais, porque eles tomaram de conta de tudo. Então, é isso que está acontecendo no Brasil atualmente em relação a esse processo do PT. Agora, existe, sem nenhuma dúvida, uma clara divisão na caserna. Os militares, muitos estão inquietos. Então, existe hoje uma divisão, quase como que uma queda de braço na cúpula das Forças Armadas do Brasil, das três forças, tá? Marinha, Exército e Aeronáutica. Evidentemente que os militares, eles não querem se expor politicamente, não querem fazer manifestações públicas. Alguns já o fizeram. O general Vilas Boas já vem fazendo isso, desde o ano de 2015, 2016, até mesmo no ano de 2018, quando ele fez aquele manifesto público que terminou ensejando decisões muito ousadas do Congresso Nacional. Foi em 2016, se o espírito não me engana. Foi em 2016 que o Congresso Nacional estava prestes a votar o impeachment da Dilma. Mas havia também, naquele momento, a manifestação do povo nas ruas. E aí eu pergunto a você, será que somente o povo nas ruas será suficiente para garantir uma tomada de decisão dos poderes em relação àquilo que se pretende? E o que é, afinal, o que se pretende? Não existe espaço para uma ditadura. Não existe espaço para um regime de inserção. Nós vivemos e devemos preservar o sistema democrático. E muitos aqui comentam o seguinte. Ah, mas olha, Tony Rodrigues, não se pode lutar dentro da legalidade com elementos criminosos. Então o que tem que se fazer é reforçar a vigilância democrática. O que tem que se fazer é reforçar a lei para que a lei alcance esses elementos criminosos de forma definitiva. Não pode acontecer como aconteceu com o Lula. Todo mundo silenciou. Eu digo isso porque eu não silenciei. Eu digo isso porque eu coloquei meu ponto de vista aqui no canal naquele momento ali. Inclusive, momentos antes da votação, nós publicamos um vídeo dizendo quem seriam os ministros que votariam a favor da soltura de Lula. Posteriormente, nós fizemos isso quando houve a descondenação. Mas o fato é que existe essa clara divisão nas Forças Armadas. E o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que é o suposto presidente eleito, já coloca uma tentativa de apaziguar o ânimo dos militares. Ele pretende nomear os três comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, entre militares por antiguidade e não por critério de afinidade política. Ao mesmo tempo em que fizeram a indicação dos ministros militares, ele pretende fazer a indicação também do ministro da Defesa, que seria uma pessoa capaz de apaziguar os ânimos, capaz de transitar entre todos os segmentos e levar essa mensagem de pacificação. Parece uma piada, né? O Lula falando em pacificação. Bom, mas no Brasil pode tudo, o Brasil comporta tudo, o Brasil permite tudo. Olha aí, a própria situação que nós estamos vivendo hoje foi permitida. A pessoa reclama, mas foi permitido. Então, admite-se até o Lula falar em pacificação. É o elemento que mais instiga. Eu nunca vi uma manifestação do Lula que não fosse xingando alguém, atacando alguém ou dizendo alguma asneira, alguma heresia, algum absurdo fora de propósito. Nunca vi. Pode pesquisar. Procure aí, no histórico das declarações desse camarada, o que é que ele já disse em tom de apaziguamento. Nunca. Nada. Absolutamente nada. Agora está aí, sentindo peso, sentindo drama, sentindo a força do povo nas ruas, falando em apaziguar os ânimos da nação brasileira. É muita hipocrisia, não é não, pessoal? Bom, mas é isso aí. Nosso vídeo de hoje, muito obrigado. Deixe o seu gostei e deixe o seu comentário. Não deixa de comentar nesse vídeo, tá? Quanto mais comentários você fizer, melhor, porque o vídeo ganha relevância e a gente chega mais longe. E lembre-se que nós estaremos sempre aqui, independente de tudo, independente do regime político, a não ser que não nos permitam, né? Se de repente nos silenciarem, já tivemos lá o nosso portal, o nosso site, Fora do Ar. Está lá Fora do Ar. O TR Notícia não voltou até agora. E não sabemos quando voltará. Mas aqui no YouTube, se nos permitirem, e até quando nos permitirem, estaremos juntos. Tony Rodrigues, Além da Notícia.